Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês galera? Hoje eu vou estar iniciando um vídeozinho aqui um pouquinho diferente, né? Mostrando aqui, né? Retornando as origens, né? Primeira miniatura de caminhão. E nesse vídeo que eu vou falar, né? Que vocês já viram no título ainda. Essa vai ser a última vez que vocês vão ver ele assim. Por quê? Eu tive uma ideia. Vocês acham galera, eu vou fazer. Vou pegar esse caminhão, desmontar inteirinho. Tira tanque, tira escape, tira roda, tira lameira, tira para-choque, tira calceira, tira cabine, não sei se eu vou tirar, né? Mas tira tudo, eu vou reformar inteirinho, que vocês achem galera? Trocar o para-choque, arrumar tudo, né? Lembrando galera, essa aqui é a primeira miniatura. Então se essa daqui é a primeira miniatura, ela não tá nos melhores detalhes, né? Aqui, eu vou fazendo miniatura, eu vou aprendendo, né? Essa daqui é a primeira, então automaticamente, né? É a mais, né? Como podemos dizer? Desprovida. É. O que eu vou fazer, eu vou arrumar. Essa daqui é da época que eu colava com cola quente, então tem bastante ainda rebarbinho de cola, que dá pra trocar por TechBond, né? Que eu uso TechBond, né? Tô pagando gratuito ainda. E é isso, ó. Vou arrumar, quer ver, ó, o que eu posso tá arrumando o negócio ali? É tudo, né? Eu vou arrumar quase tudo. Primeira parte é a traseira, cara, que a traseira do caminhão acho que tá bem feinha. Trocar as lanternas, trocar o para-choque, trocar tudo aqui, arrumar tudo aqui a parte da tampa traseira. Trocar foguinha, né? E quando eu arrumar essa cabine, eu quero botar um para-choque, um relevo, arrumar a grade, arrumar, colocar a escadinha, arrumar tudo aqui o para-lama, tampar tudo, esses buraquinhos aqui nessas partezinhas. Arrumar um marialzinho aqui também. E só. Bigodinho também, ó, dá pra arrumar. Anteninha também, dá pra fazer uma melhorzinha. Eu vou transformar em outro caminhão, galera. Então, é... Vamos poder dizer assim que vai ser a última vez, vamos ver ele assim. Beleza? Então é isso, né, viu, galera? Vou tá deixando aparecendo umas fotos aí, galera, umas fotos bem top dele aí, né? E fique aí com as fotos, galera. Então é isso aí, galera. Gira as fotos aí, dêem umas fotos dele aí. E é isso, gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, inscreve no canal, pra você não perder o vídeo de quando ele vai ficar reformadinho. E é isso. Valeu. É nóis. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí